Renato De Giovanni joga Amazônia, um dos primeiros jogos do Brasil. Renato De Giovanni joga esse game da década de 1980, de 1983. Ele que é um dos padrinhos do Drops de Jogos, pioneiro da cena brasileira de games, apoiador deste site. A gente vai mostrar rapidamente um pouquinho a respeito do Renato, do trabalho do Renato, que é muito importante, para você entender justamente o que está rolando. Vamos então ver um pouquinho dessa gameplay e da notícia lá no site do Drops de Jogos, vamos lá. É isso aí, olha lá no Drops de Jogos essa notícia super bacana. Esse é o Amazônia, um dos primeiros jogos brasileiros disponíveis para a galera realmente curtir. Vamos ver aqui o vídeo da gameplay do Renatão, para vocês verem ele em ação. Esse jogo que é muito importante para a nossa indústria. Foi um dos primeiros jogos de computador na história do Brasil. A gente percebeu que você perde muito tempo nessa construção. Então, seria interessante facilitar, nesse ponto, facilitar ao jogador a movimentação. Por quê? Porque você perde um pouco a imersão quando você se perde em uma determinada situação. Não porque o local é difícil, o local é complicado, mas porque você não tem uma noção exata de onde você está e o que está acontecendo. Então, o que a gente faz? No caso do Amazônia, a partir de uma certa versão, eu resolvi incluir o mapa. Deixa eu aumentar até aqui para ficar mais visível. Eu resolvi incluir o mapa para facilitar o jogo. E não só incluir o mapa, como fazer o mapa ficar meio que interativo com o jogador. Então, toda vez que eu solicitar o mapa, ou clicar, ele é Toggle. Eu aperto, vem o mapa, eu aperto outra vez, ele volta para a posição onde eu estou. Ou se eu clicar aqui nesse ícone, é a mesma coisa. Vai e volta. E aqui ele me mostra em qual posição eu estou e quais são as posições que estão perto. O mapa é sofisticado. Eu posso deslocar ele para ver outras posições. Eu posso usar isso, inclusive, para me movimentar. Mas antes de eu me movimentar, vamos pegar a lanterna, porque a gente vai entrar lá na caverna. Então, vamos lá. Objetos que estão no local, tem a lanterna. Ok, peguei a lanterna. Vou ver o que acontece. Não acontece nada, porque ela... Peguei a lanterna. A lanterna não tem pilhas. Eu já sei, porque eu sou um cara esperto, já joguei bastante na Amazônia. Eu sei onde tem pilhas. Ele só criou o jogo. Então, está aqui o rádio. Vou pegar o rádio. Ele tem pilhas. Eu vou pegar as pilhas. E vou colocar as pilhas na lanterna. Ok? Então, a partir daqui eu posso acender ou apagar a lanterna. Está mais fácil de jogar assim. Não precisei dar... Embora eu pudesse fazer tudo isso dando os comandos aqui embaixo, eu optei por ir clicando, porque, no fim das contas, é até mais gostoso fazer isso. E é mais... Embora seja mais difícil desenvolver essa parte do jogo, fazer o jogo ficar desse jeito, dá mais trabalho e é mais complicado. Mas o resultado é mais interessante. O Renatão, ele reformulou o jogo recentemente e lançou, inclusive, um livro sobre os 40 anos de história dele na cena brasileira de games e também a edição comemorativa de 40 anos da Microsistemas, que é uma das revistas pioneiras no setor de informática no Brasil. E ele foi um dos editores. Renato De Giovanni é o primeiro projetista de jogos brasileiro, o primeiro designer de games, a criar e produzir profissionalmente jogo de computador em língua portuguesa, no início da década de 1980. Foi colaborador e diretor técnico da primeira revista brasileira de microcomputadores, a Microsistemas. Atualmente, ele é editor e produtor da página Tilt Online, onde escreve artigos técnicos de programação e design de jogos, bem como cria jogos comercializados pela mesma. Em 1979, quando estava concluindo a graduação em desenho industrial e comunicação visual pela PUC do Rio de Janeiro, De Giovanni resolveu adquirir um clone do Sinclair ZX80, o NEZ80, vendido através da revista Nova Eletrônica. Na época, ele já se interessava por computação informática, mas computadores ainda eram artigos raros e caros no Brasil. Em depoimento ao site Super Downloads, De Giovanni informou que seus objetivos iniciais eram a utilização do computador para cálculos e exposição fotográfica. O Renatão sempre foi fissurado por fotos, duplicando slides e diagramação de páginas. E para isso, teve que começar a aprender programação. Todavia, no princípio dos anos 1980, ele acabou se encontrando com o gênero Adventure, o Asylum, na linha do TRS-80. E, embora sua reação inicial tenha sido negativa, ele descobriu posteriormente que poderia criar seus próprios jogos de aventura e decidiu se investir nessa nova atividade. Os grandes desenvolvedores de games já fazem Adventures e o Renatão se transformou num pesquisador. Esse vídeo que vocês viram agora há pouco é da plataforma Gênesis dele, que tem diversas iniciativas, tanto de recuperar os jogos dele, quanto também de achar outros Adventures, tanto em língua portuguesa para o público brasileiro, quanto o pessoal de Portugal. Ele fez uma parceria muito interessante com o Felipe Veiga e é muito legal como eles conversam em cima disso. Teve o surgimento da revista Microsistemas em 1981 e lá ele teve a possibilidade de trocar ideias com outros desenvolvedores. E aí teve a Amazônia, teve Serra Pelada, teve muitos outros jogos, inclusive o jogo do Mensalão, que trouxe o sucesso para o Renatão. Muito bem, gente, estamos acompanhando aqui os vídeos de notícias do Drops de Jogos. Essa é muito legal, porque o Renatão já tinha jogado algumas vezes um pouquinho sobre a Amazônia. Nesse vídeo ele explica as mudanças e os avanços em cima do jogo. Estão gostando dos vídeos aqui? Não esqueçam, deixe um comentário aqui embaixo. Eu quero saber o que você está achando, se você está gostando, se você não está gostando dos vídeos. A gente quer saber cada vez mais o que está rolando aí para vocês. Não esquece de se inscrever no canal. Tem o nosso padrinho também para você contribuir a partir de R$3,00 uma vez por mês para a gente ir melhorando o nosso trabalho aqui no site Drops de Jogos e também no canal Drops de Jogos. Galera, vida longa e próspera. Boa noite para todo mundo que está vendo o vídeo agora. Boa tarde, bom dia para quem está vendo em outros horários. Gente, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.